A G eu não sei rebocar e agora que eu faço, você é profissional e quer rebocar com mestra seca Vou mostrar pra vocês usando esse cano aqui, um cano de meia, uma forma bem legal de vocês fazer Olha o que vocês vão precisar, aonde vai a mestra de vocês, a minha no caso vai aqui A gente vai fazer isso aqui, quebra um pouco o tijolo, vai precisar de um prego e um aname Você vai fazer duas voltas e sobe a perninha, corta o arame e joga lá dentro Puxou, tá pronto, vamos lá no outro Divide o meio Arame Duas pernas Cortou Ó, muito rápido você fazer Agora o último lá em cima Aqui A gente vai Dobrar aqui Cortou Aí a gente vai colocar o cano pessoal, ó Você vai usar o araminho e você vai travar ele do lado, ó Do lado A gente vai apertar ele agora Ok 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 Tá pronto as duas mestras ó, mestras secas Aí agora a gente vai encher Aí agora a gente vai encher Pessoal, ó Pessoal, a gente já encher a parede, ó Agora a gente vai cortar Usando a nossa régua, ó Que legal O detalhe é que você pode cortar mole a massa, né, ó Beleza? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai tirar aqui, ó Vamos tirar Vamos tirar O cano, ó Porque aqui a gente completa Como nós já tem aqui A medida que a gente completa E puxa Carrega normal Vamos lá Vamos arrancar agora Tirou o primeiro, pessoal Agora aqui a gente vai Tirar o segundo Lá em cima a gente vai Puxar o terceiro Arranquemos o cano Você vai limpar o cano Você não vai estragar ele A gente vai lavar o cano E aí tá finalizado A gente já volta aí pra alisar Pessoal, aqui a gente já cortou A gente encheu Tirou os canos Encheu as duas beiradas Cortou Carrega normal Como você tem o guia Dos dois canos, né Agora é só alisar Pessoal, aí pronto A parede, ó Usando aí a técnica do cano Essa é a forma mais fácil Do mundo De você rebocar a parede Gostou do vídeo? Ajuda, compartilha Segue nós aí Tchau, tchau Tchau, tchau